Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos resolver as atividades aqui a partir da página 25 sobre o conteúdo que a gente iniciou na aula de ontem, que é as representações dos números racionais. Então, aqui na página 25, a primeira questão está pedindo para a gente observar esse gráfico, que tem os preços da gasolina praticados no Brasil e em alguns países do mundo. Então, olha só, aqui nesse eixo horizontal, nós temos os países, e aqui desse lado, nós temos os valores dessa gasolina. Vamos observar bem aqui em qual moeda que está. Aqui nós temos o amarelo, que está no gráfico, que seria essa margem bruta, o azul, que são os tributos, a realização refinária está sendo representada pelo verde, e o álcool, esse verde mais claro que tem aqui, presente nessa primeira coluna. A primeira questão está perguntando, o que está sendo representado nesse eixo vertical? Nesse eixo que está aqui. O que nós temos aqui? São os valores da gasolina, né? E elas estão em dólar por litro, né? É a cotação mundial que é feita em dólar. Mas cada país aqui vai usar a sua moeda. Por exemplo, o Brasil vai usar o real, né? Mas aqui, a cotação mundial é feita sempre em dólar. Na questão B, qual país tinha o menor preço por litro de combustível em 2016? Quanto? Aproximadamente. Então, qual que é o país que tinha o menor valor? A gente observa aqui que são os Estados Unidos, né? E aí, qual que é esse valor aproximado? Olha só, o valor aproximado aqui é 0,55. Então, seria 0,55 dólar, né? Porque aqui nós estamos falando dos Estados Unidos. Então, seria nessa moeda. Na questão C, qual país tinha a maior carga tributária? Então, olha só, carga tributária. Aqui nós observamos que seria a Itália, olha só. É a maior aqui que nós temos. Então, são os tributos que estão em azul. Então, seria a Itália. Quantos países aproximadamente correspondem a 1 dólar? Então, olha só, aqui depende muito, né? Da cotação do dólar, né? Em relação também ao real. Então, essa informação aqui, para a gente colocar atualizada, vocês podem fazer uma pesquisa no site do Banco Central, né? Que é o Banco do Brasil. Que aí vocês vão encontrar qual que seria o valor, assim, mais aproximado. Porque ele depende muito da cotação de dólar. Então, aqui vocês podem fazer uma pesquisa na questão D, para vocês verem qual que seria esse valor aí, é atualizado. Na questão E, quanto custava em reais, aproximadamente, o litro da gasolina no Chile? Então, olha só, o Chile, ele está aqui. Então, ele custava aproximadamente quanto? Aproximadamente, olha só, 0,80, que é 1,20. Então, seria aproximadamente aqui 1 dólar, né? Mas o valor também, ele depende muito do dólar em relação ao real. Então, depende, se estiver aumentando, vai aumentar também esse valor em reais. Questão F. Qual que é o número racional que representa o preço da gasolina em dólares por litro na Itália? Escreva na forma indicada. Então, é para eu pegar aquele valor, é para eu escrever na forma de fração, a fração irredutível e também o número misto desse valor. Então, eu vou pegar aquele valor, primeiro eu vou escrever aqui ele em fração. Então, ficaria 160 sobre 100. Agora, a fração irredutível, ou seja, eu vou simplificar essa fração, né? Então, eu vou simplificar dividindo aqui por 2, eu vou chegar em 8 quintos. E agora, o número misto, né? Como que eu escrevo esse número misto? Então, eu vou repetir o denominador, o 8 aqui, ó, eu vou fazer uma soma com esses valores, com o 5, com o 3, então, porque 8 mais 3 vai, é, 5 mais 3 vai ser igual a 8. Então, como que ficaria esse número misto? Ficaria 1 inteiro e 3 quintos. No exercício 2, nós vamos relacionar aqui, ó, essa coluna, que tem os números decimais, com essa coluna aqui que tem as frações, né? Então, olha só, 2,5. 2,5 é representado por qual fração? 2,5 é a mesma coisa que 5 divididos por 2, então, seria aqui com a segunda. A questão B, 0,25. 0,25 é a mesma coisa que 1 dividido por 4, ou seja, 1 quarto. Então, aqui é a questão B. 0,25,25. Qual dessas divisões representa esse número decimal? Aqui eu sei que é o 25 sobre o 99, se eu fizer essa divisão aqui, eu vou chegar nesse valor. D, 25,0 é o 50 divididos por 2. E agora, 1,4. 1,4 se resulta dessa divisão, 7 quilos. No exercício 3, nós vamos escrever os números racionais com forma decimal. Então, olha só, aqui eu tenho 2 quintos, né? Então, aqui se eu dividir 2 por 5, eu vou ter 0,4, né? Como que eu faço essa divisão? Olha só, posso montar a continha, pode ser até mesmo lá no caderno. Então, 2 não dá para dividir por 5. Então, acrescento aqui um 0 e automaticamente um 0 e uma vírgula. 5 vezes quanto que é o 20? É o 4, né? 5 vezes 4 é 20. E aí, 20 até chegar no 20 é 0. Então, 0,4. Agora, esse número misto, né? Como que eu represento ele em forma de número decimal? Então, aqui eu tenho 1 inteiro mais 1 quarto. Então, eu vou repetir o 1 e aí vou fazer a divisão. 1 dividido por 4 é 0,25. Daí, 1 mais 0,25 é 1,25. 4 quintos. Então, eu vou dividir 4 por 5, que vai dar 0,8. Mais com menos, vai dar menos. 1 terço, eu vou dividir 1 por 3. 1 dividido por 3 é 0,333, vai ser 1 dízimo. 13 divididos por 10 é 1,3. Mais, menos com mais, vai dar menos. Aqui eu tenho 2 inteiros e 3 quintos. Então, vai ser 2 mais 3 quintos. Vou repetir o 2. 3 dividido por 5 é igual a 0,6. 2 mais 0,6 é 2,6. Na questão 4, nós vamos observar o ranking do frio abaixo de zero no sul do Brasil até junho de 2017. Considerando as medições que foram feitas pelo IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia e também com a empresa de pesquisa e agropecuária da extensão rural de Santa Catarina e também o Centro de Informações e Recursos Ambientais e de Hidrometeologia de Santa Catarina. Então, aqui nós temos essa tabela com as datas, a cidade e o estado e também essas temperaturas que foram registradas. Lá na questão A, está perguntando assim, as temperaturas que mais se aproximam de, primeiro, 1 grau Celsius negativo. Então, qual dessas temperaturas que se aproximam mais de menos 1? Se eu for observar aqui, eu vejo que seria aqui, menos 0,9, que seria a mais próxima abaixo e acima, a mais próxima seria menos 1,1 grau Celsius. Então, são as duas. Na questão B, que mais se aproxima de menos 2 graus Celsius? O que mais se aproxima aqui seria, nesse local, nessa data, que seria menos 2,1 graus Celsius. O que mais se aproxima de menos 4 graus Celsius? O que mais se aproxima seria menos 4,4 graus Celsius. E o que se aproxima mais de menos 5 graus Celsius? Seria menos 4,9 graus Celsius. Qual que é a temperatura, a menor temperatura registrada e em qual cidade? Ó, a menor temperatura de todas aqui seria essa, né? Menos 4,9 graus Celsius e é nessa cidade, Bom Jardim da Serra, né? Em Santa Catarina. E agora, as temperaturas em ordem crescente. Então, eu vou pegar esses valores e vou colocar eles em ordem crescente. Para ficar bem organizado, eu posso usar o sinal de maior e menor. Então, olha só. Ali, a menor de todas, a gente acabou de ver que seria menos 4,9, né? Então, eu vou começar a colocar em ordem crescente. Lembrando que o número que mais se aproxima de zero é o maior, né? Se eu for analisar em uma reta numérica. Então, o menor seria menos 4,9. Vou colocar o sinal de menor, que sempre a pontinha fechada é para o lado menor, para o número menor. Aí, o próximo número seria menos 4,4 graus Celsius, daí menor. Aí, a próxima temperatura, menos 3,3 graus Celsius, menor do que menos 2,8, menor do que menos 2,4, menor do que menos 2,2, menor do que menos 2,1, menor do que menos 1,4, menor do que menos 1,1, e menor do que 0,9 graus Celsius, menor do que 0,8 graus Celsius. Então, a maior temperatura registrada seria esse valor, né? Menos 0,8 graus Celsius. Exercício 5, nós vamos escrever cada número que está aqui, racional, nós vamos colocar ele na forma de fração e depois vamos fazer a fração irredutível. Então, está em número decimal, eu vou escrever a fração dele e depois vou simplificar. Então, 0,28 é a mesma coisa que 28 divididos por 100. E aí, quando eu vou simplificar 28 centésimos, eu posso dividir o 28 e o 100 por 4. 28 divididos por 4 é 7, 100 divididos por 4, 25. Então, a fração irredutível, 7,25 avos. Menos 6,4 é a mesma coisa que 64 sobre 10. E aí, 64 e 10, eu posso simplificar divididos 2 por 2. 64 divididos por 2, 32. 10 divididos por 2, 5. Como aqui tinha o sinal negativo, vai permanecer. menos 0,05, ou seja, é 5 sobre 100, porque tem dois números depois da vírgula, então, é sobre 100. Aí, 5 e 100, eu consigo dividir simplificando por 5 os dois números. 5 divididos por 5, 1. 100 divididos por 5, 20. E aí, como tinha o sinal negativo, permanece também. Na questão D, 0,004, então, é 4 sobre 1, 2, 3, números depois da vírgula, então, é 4 sobre 1.000, porque 1.000 tem três zeros. Aí, 4 e 1.000, eu consigo dividir esses dois números por 4. Então, 4 divididos por 4, 1. 1.000 divididos por 4, 250. 0, 0, 0 é a mesma coisa que 0 divididos por 10, né? E aí, já está na fração irredutiva, eu não consigo simplificar mais. Menos 1,5 é a mesma coisa que 15 divididos por 10, porque aqui depois a vírgula tem apenas um zero. E aí, 15 e 10, eu consigo dividir esses dois números dividido por 5. 15 divididos por 5, 3. 10 divididos por 5, 2. Como tem o sinal negativo, vai permanecer. Quantas frações podemos escrever para representar um número decimal? Então, para eu representar um número decimal, quantas frações que eu posso fazer? Eu posso fazer infinitas, né? Infinitas frações eu posso escrever para representar aí um número decimal. Exercício 6, que é o último dessa aula. Nós vamos completar aqui cada linha dessa tabela com as diversas formas para representar um número. Então, é a fração decimal, é a fração irredutível e também o número decimal. Aqui na primeira, nós temos a fração irredutível. Ou seja, tinha uma fração, tinha um número decimal, ele foi escrito na forma de fração e depois foi feita a simplificação da mesma. Então, ó, 1 quinto. Eu posso pensar assim, se eu dividir 2 e 10 por 2, eu vou ter 1 quinto. Então, eu posso multiplicar aqui também, né? 2 vezes 1, que vai dar 2. 5 vezes 2, que vai dar 10. 2 décimos. E aí, se eu dividir aqui 1 por 5, eu vou ter 0,2. Aqui na próxima linha, aqui eu tenho 60 sobre 100, né? Então, é para escrever a fração irredutível e o número decimal. Aqui, ó, se eu for simplificar o 60 e o 100, eu consigo dividir esses dois números por 20. 60 divididos por 20, 3. 100 divididos por 20, 5. E aí, dividindo aqui esses dois números, eu vou ter 0,6. Na próxima, eu tenho aqui o número decimal. Então, eu vou escrever a fração decimal, né? Então, vai ficar como? Vai ficar 2, como são dois números depois da vírgula, é 2 sobre 100. 2 centésimos. E aí, se eu for simplificar, eu vou dividir esses dois números por 2. 2 divididos por 2, 1. 100 divididos por 2, 50. No último, já tem a fração decimal. É para eu simplificar e escrever esse número decimal. Então, olha só, 15 décimos. Eu vou fazer aqui a divisão de 15 e 10. Eu posso dividir esses dois números por 5. 15 divididos por 5 é 3. 10 divididos por 5, 2. E aí, agora, se eu fizer a divisão, eu vou ter 1,5, né? Ou seja, é 1,5, que é a mesma coisa que essa fração decimal, que é 15 décimos, que é a mesma coisa que essa fração irredutível, 3 sobre 2, né? Ou seja, 3 meios. Então, vocês viram como eu consigo escrever várias frações para representar um número decimal? Então, vamos lá. 1ia. 1, 2,2. 5,3,1. 2,1. Obrigado.